Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com uma máquina, um positivo, o P5GC MX da Positivo E eu estou com um problema que é o seguinte Tem dois HDs nessa máquina e nenhum dos dois está rodando Ele não está rodando nem sendo reconhecido Porque por mais que ele está alimentado aqui, ele não roda Eu só puxei ele para fora, vou ligar a máquina E ele realmente não ligou, ele não ligou nada Ok, então provavelmente isso é problema de alimentação Mas para isso vamos ligar em outra fonte E aquele lá também, ele não se movimentou Apesar que ele está desligado agora, mas só ligando ele também não liga Bom, agora eu vou ligar essa fonte Ela está ligando aqui, mas lá não Então provavelmente o problema constatado é fonte Vamos consertar a fonte Aparentemente está tudo ok Mas pode ser o capacitor com a SR baixa Porque não estou vendo problema nos capacitores Mas ele pode estar com a SR baixa Bom pessoal, então eu encontrei problema aqui nesse capacitor Eu já troquei E nesses dois capacitores aqui, que eu troquei também Esse e esse aqui Esses dois estavam mais críticos Porque eles estavam com a SR até boa Mas a capacitância, que eles são de 330uF Um estava marcando 170uF E o outro estava marcando 200uF Sendo que era para dar 330uF Ou próximo a isso Então eu troquei os dois E já aquele estava com a SR alterada Aquele ali eu marquei, mas eu não troquei ele não Ele estava bom Bom pessoal, vou mostrar aqui o modelo aqui da fonte É a Blue Case E vamos pôr para funcionar Bom pessoal, está aí funcionando Só está pedindo isso aqui por causa da bateria da BIOS Como pode ver Os dois HDs aqui encontrados E aí saindo aqui É isso aí pessoal, está aí funcionando Maquininha Probleminha aí, se o computador não estiver ligando o HD Pode ser problema aí da fonte de alimentação Então foi trocado os capacitores eletrolíticos lá E resolveu o problema Um grande abraço Se inscreve aí no canal Compartilha com os amigos E até uma próxima E até uma próxima E aí